Beleza? SMOKE NA MÃO NÃO! Morri! Como é que eu morri, velho? Ah não, velho, é muitas emoções Entreguei o 1514 ainda, velho Ah, tomei time, eu acho Quer ver? Fui smocar o tapete Não, cara Tomei um time, tomei um time grotesco Tomei um time grotesco O que que eu to fazendo aí, velho? Precisava muito desse pause Hum, eu precisava muito desse pause O Bolt também, pelo visto Aqui já foi, vamo pro T, velho Não foi nada não Aqui Aqui azedou, velho Aqui já foi, velho